O ser humano sempre esteve perto do mar, mas você já se perguntou como as nossas atividades impactam no ambiente marinho? E não é incomum encontrarmos animais mortos nas praias do litoral brasileiro. Qual a relação dessas atividades com isso? Essas são algumas das perguntas que movem o Projeto de Monitoramento de Praia Bacia de Santos, PMP, do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Os pesquisadores buscam conhecer mais sobre a fauna marinha do litoral paranaense, estudando formas de preservação desse ecossistema tão rico, mas ao mesmo tempo muito ameaçado. Por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que é essa condicionante ambiental do IBAMA a Petrobras e que nós, como Universidade Federal do Paraná, conduzimos aqui no Estado, nós temos monitorado há mais de sete anos todas as praias do Estado em busca de animais que encalham vivos, debilitados ou mortos. Por meio dos resultados desse projeto, a gente já consegue constatar a ocorrência de mais de 6 mil tartarugas marinhas. A grande maioria, mais de 90%, são animais encontrados mortos. Para entender como a morte desses animais se relaciona com a ação humana, Carolina de Souza Jorge, médica veterinária do projeto, fez um levantamento das tartarugas marinhas encontradas lesionadas nas praias do Estado. A pesquisa mostrou que de 2015 a 2022, mais de 150 casos foram registrados, sendo 76 classificados como interação com embarcação, draga ou hélice. Ou seja, a maior parte das tartarugas foram feridas no contato com os humanos. A colisão direta com a embarcação é um exemplo que a gente tem aqui que mostra que é uma coisa mais focal. O barco ou a tartaruga bateu, se trombaram ali no mar e quando a gente ainda tem o plastrão mostrando as placas de queratina, às vezes a gente não vê a lesão. E depois que a gente macera, faz toda a análise, a gente vê a extensão dessa lesão que foi muito maior. E é daí que surge a importância de classificar as lesões. Esses estudos representam o primeiro passo para minimizar os impactos humanos que ameaçam a vida marinha. Para isso, o projeto de monitoramento do leque diferencia as formas de lesão nas tartarugas, levantando também até a velocidade das embarcações no momento do impacto. Então, temos que levar em consideração todas essas alterações na hora de conseguir diferenciar esses tipos de lesões. Então, cada um tem um padrão e isso é importante por quê? Para a gente realmente criar essas mitigações, essas alternativas para tentar minimizar esses acidentes. As tartarugas marinhas têm um importante papel no ecossistema. Elas são responsáveis por parte do ciclo de nutrientes do oceano, disponibilizando minerais importantes para a composição de outros seres vivos, o que é essencial também para a atividade pesqueira. Tem um processo de ciclagem, um processo de renovação no oceano, que é dependente das tartarugas marinhas. Então, a gente tem sim que se preocupar com elas não só por elas, mas também por elas, pelos serviços que o próprio oceano consegue nos prover como seres humanos e que sem elas não vai acontecer. Mas o contato com as atividades humanas pode ser um obstáculo para que esses animais continuem exercendo seu papel fundamental no ecossistema. Por isso, o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR propõe soluções para minimizar esse impacto. Para tentar resolver esse problema, a gente tem vários tipos de solução. O primeiro é que a sociedade comece a buscar peixes capturados de maneira mais sustentável, com redes que não tenham uma alta captura de tartarugas marinhas. Mas mais do que isso, a gente também tem que ajudar a buscar tecnologias e inovação que permitam que os pescadores continuem pescando, mas que as tartarugas enxerguem as redes e consigam fugir delas. Essa é uma das linhas de trabalho que a gente tem aqui também. Então, o ordenamento da atividade turística, da atividade náutica no nosso litoral, é um caminho que precisa ser urgentemente endossado, discutido, claro, de maneira participativa, com todos os atores, com todos os envolvidos nessa discussão, mas que precisa ser priorizado em termos de mitigação, em termos de minimizar os impactos. O projeto do Lec UFPR faz parte de uma iniciativa global, promovida pela Organização das Nações Unidas, que declarou de 2021 a 2030 a década do oceano. O objetivo é promover um olhar coletivo para a conservação e desenvolvimento de tecnologias para a preservação desse ambiente. Você pode colaborar com esse e outros estudos. Caso encontre animais marinhos encalhados ou mortos no litoral paranaense, entre em contato com o PMP pelo telefone 0800 642 3341 ou envie sua localização e imagens para o WhatsApp 41 992 13 8746. .